A gente trabalhou aqui, tá muito forte. Então, olha como tá minha gatinha. Ô, Teca! Tequinha! Ô, Teca! Tá com calor, minha boneca? Você tá com calor, tá? Que bici! Tá com calor? Hein, fofinha? Tá calhou aí, bebê? Tá? Gente, você que ama animal igual eu. Quem não gosta de uma coisinha fofa dessa, né? Deixe seu joinha pra o vídeo. E beijo no coração das pessoas. Se você quiser se inscrever no canal, pode se inscrever. Então, aí, ó. A Teca é deitadinha por causa do calor. Ai, que fofinha. E aí, ó.